A matéria do TOR, gente, o TOR é a polícia especializada, assim como a força tática, da polícia rodoviária. Também pertence à polícia militar do nosso estado de São Paulo. Eles conseguiram deter um rapaz acusado de furto na SP-304. Pode soltar pra nós. Ocorrência da polícia militar, equipe do TOR, sendo apresentada aqui no plantão policial. Vou conversar então sobre essa ocorrência com o policial militar Vaz. Vaz, boa noite. Como é que foi o decorrer dessa ocorrência? Como é que vocês foram acionados? Eu queria que você explicasse pra nós, por gentileza. Boa noite. Primeiramente, a gente estava em patrulhamento pela SP-304, rodovia Luiz de Queiroz. E no determinado quilômetro a gente visualizou um veículo parado às margens da rodovia. Foi quando, ao encostar, uma pessoa, possivelmente a vítima, solicitando socorro. Quando, ao indagar ele, ele nos informou que havia sido furtado da sua oficina mecânica, cinco rodas de um veículo Cherokee, bem como um câmbio do motor da mesma. Desta forma, ele alegou que o indiciado, ele havia entrado dentro do canavial ali existente, quando, na incursão do canavial, não foi encontrado o cidadão. Porém, foi observado que ele havia saído do outro lado, foi quando a gente logrou o êxito aí em deter o cidadão. Ele estava mesmo no canavial aí, saiu pelo outro lado, vocês deram a volta e conseguiram deter o mesmo? Exatamente. Na realidade, a gente, a hora que a gente chegou, ele mesmo por si só, ele adentrou e ele saiu. Aí ele teve a infelicidade aí de ser detido, de encontrar com a equipe aí, e confirmou o fato aí que foi pela data de hoje, no período matutino. Quais foram as equipes que participaram dessa ocorrência, Vaz? É, foi o Thor da segunda CIA, 32-63, bem como a equipe de força tática do décimo BPMI. Agora, a vítima, ela voltou, ela chegou a conversar com vocês, falando como é que ele agiu, como é que ele deu conta que tinha sido furtado? Exatamente. Quando, em contato com a vítima, ela nos informou que o proprietário, o proprietário do veículo, pediu a informação de que se o veículo estava pronto, se poderia pegar. Aí ele falou, pode ir lá e pegar. Foi quando foi observado a subtração aí das partes aí do veículo. Está sendo apresentado agora aqui no plantão policial, né? Positivo. Vamos conversar então com a vítima, né? A vítima aí que sofreu esse furto. Ela não vai se identificar por questão de segurança. A oficina é sua, né? É, na verdade, eu trabalho em uma empresa e esse carro estava na minha casa porque eu faço serviço particular de final de semana, né? Então, eu estava guardado na minha residência o carro. Aí, estava na sua residência e você pediu para um guincho, né? Que é normal o guincho levar o carro até um outro lugar. Quando o guincheiro chegou lá, ele ligou para você? Exatamente. Como mudei de residência, a gente estava fazendo a mudança ainda essa semana e de antes de ontem para ontem ela ficou lá e o guincheiro hoje foi buscar ela e me telefonou me dizendo que o veículo estava sem as rodas, estava jogado no chão. Aí, quando eu cheguei lá, deparei que a situação que realmente o veículo estava sem as rodas. Faltando as rodas e faltando outras peças também? Exatamente. Alguns componentes do câmbio que estavam em reparo. Imediatamente, roubaram, né? E aí, qual foi a sua reação? Na hora, liguei para a PM, né? Pedindo uma orientação no que fazer. Pediram que eu me dirigisse até o sexto DP, onde fui bem atendido pelos policiais civis que saíram em diligência junto com a guarda municipal. A equipe do sexto DP? Positivo. E foram em algumas diligências aí, alguns desmanches, alguns lugares aí, mas sem êxito. Mas aí passou pela sua cabeça, quem poderia ter feito isso? Exatamente. Aí eu comecei a aprofundar, fui correndo atrás, levantando, conversando com um, com o outro. Acabei localizando onde estava e ao manobrar o carro perto de onde tinham me dito onde estavam as peças, acabei encontrando o autor. O autor era conhecido, seu? Positivo. Uma pessoa que a gente acolheu, até inclusive deu de comer. Puxa vida, quer dizer, uma pessoa que passou dificuldade, você, sua família, ajudou ele, deu de comer para ele e cometeu esse ato ruim com você. Exatamente. Felizmente está assim hoje. E como é que vocês encontraram ele? Chegou a encontrar com ele? Chegamos. A primeira vez eu abordei ele, consegui mobilizar, acionei a polícia militar, só que ele fez um gesto que tinha desmaiado e acabou, nesse deslize que eu tive de soltá-lo, acabou fugindo. Entrou no meio do canavial? Na verdade ele correu pela avenida Rio das Pedras, dois córregos. Dois córregos, sentido a rodovia do açúcar. Exatamente. Aí passou-se algumas horas, a gente acionou a guarda municipal, que deu apoio para a gente lá e como ele tinha corrido, a gente começou a procurar pelos bairros. Aí veio a cabeça que ele tivesse saído da cidade. Já na estrada. Exatamente. Aí eu com meu sogro por conta, resolvemos procurar pelas rodovias. Saiu pela rodovia do açúcar, fomos até a altura da Unimbep, retornamos, fomos pela rodovia do Tupi até o motel e ao voltar pela Luiz de Queiroz a gente acabou encontrando ele. Ele já estava na Luiz de Queiroz, já bem lá na frente? Já estava na Luiz de Queiroz. Aí a gente manobrou o carro, voltou. Quando a gente voltou ele correu para o canavial, a gente correu atrás e nisso que a gente acabou de parar, encostou a viatura do Thor e deu apoio para a gente lá, seguido da viatura da Força Tática. Ele chegou mesmo assim, aí nesse momento ele correu para dentro do canavial? Correu. Aí fizeram as diligências lá, não conseguiram encontrar ele no canavial. Quando a gente avistou ele já estava a uns oito quilômetros na rodovia, acima. Fixa vida. Questão de cinco minutos. Você andou rápido ali, pedindo carona para tentar escapar da cidade? Exatamente. Foi onde a gente correu e catou ele lá em cima. Aí foi a ação do Thor aí, foi surpreendido pelo Thor e está sendo apresentado aqui no plantel. Fica um sentimento estranho, né? Você ajuda uma pessoa, agindo de bom coração e de repente acontece uma situação dessa. Exatamente. Sempre com a gente, churrasco, quando a gente saía levava junto. É difícil. É a maldita droga. Exatamente. Está acabando muita família hoje em dia. Olha, o rapaz, ele fez em todo o coração, ele ajudou, né? Ajudou aí o acusado e eu fui conversar com o acusado também, né? Infelizmente, gente, olha, você que está aí do outro lado, você que é pai, você que é mãe, não quero nem entrar em discussão aqui se vai legalizar ou não. Isso aí deixa para um outro dia. A gente abre aqui a discussão para ouvir as pessoas, a participação, se legaliza, se legaliza, a questão da maconha. Mas eu fui conversar com esse rapaz, o rapaz cometeu o crime, também é trabalhador. A vítima falou comigo, a vítima falou com o neto. O rapaz é trabalhador, o rapaz ele é prestativo. O problema dele é que ele entrou nas drogas, ele se enfiou nas drogas. E aí, gente, essa droga, ela é do capeta. Se você tem dúvida, qualquer tipo de droga, isso daí é uma porta para a ação do mal. Para a ação do mal. E aí eu fui conversar com ele, Mônica, eu conversei com ele, com o rapaz, ele se demonstrou arrependido, pediu desculpa. Até a vítima foi lá conversar com ele também. Ele falou, não, eu quero falar com vocês, eu quero falar a respeito da droga. O que é a droga na minha vida? Então, olha, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, presta atenção nesse rapaz, né, que se colocou à disposição, ele estava detido. Ele foi liberado, ele foi liberado, voltou para a terra dele, estava indo embora para a casa da mãe. Mas presta atenção no que ele vai falar. Presta atenção no que ele vai falar. É um depoimento real e ele quis dar esse depoimento com uma alerta para todas as pessoas aí que, por acaso, sentem alguma dúvida. Presta atenção. Roubei isso? Isso. Por que você cometeu esse roubo? Por causa de droga. Como é que você fez aí? Como é que você reagiu? O que aconteceu? Eu peguei as coisas e levei para vender. Quanto tempo você está usando? Desde o dia que eu larguei da minha esposa. Você está morando na rua ou está morando na casa dela ainda? Estou morando na rua. Eu fico mais na rua do que em casa, porque eu paguei aluguel, só que fez uma pessoinha, falou que ia lá para pegar aluguel, foi, só que cheguei lá e não era a pessoa. Eu paguei para a pessoa errada. E agora ficaram desacreditando de mim nessa parte, eu não estou mentindo, eu paguei meu aluguel. Você levou o que? Eu levei quatro rodas e um câmbio. O lugar onde você trabalhava? Não. O que você fez para entrar nesse lugar? Eu moro nesse lugar, eu morava nesse lugar. E aí você pegou essa mercadoria e fez o que com ela? Eu vendi. Eu não vou esconder meu rosto não. Aquele que rouba e não tem coragem de assumir seu erro. Eu confesso, eu errei sim, estou arrependido, só que arrependimento matasse e já estaria morto há muito tempo. Certo? Desde o momento que eu toquei na minha esposa. Eu já estaria morto há muito tempo e do momento que eu esqueci a Deus, que eu larguei dos caminhos do Senhor. E olha, uma coisa eu vou falar para vocês. Meu, você que está na igreja, cuide para não cair. Ore muito e vigie. Primeira vez que você é pego aí? Isso, primeira vez que eu sou preso. Com roubo, sim. Porque a última vez eu fui preso, mas eu não me paguei, porque eu fui em legítima defesa. Onde foi? Um lugar que você pega droga? Não, foi em Biúna. Você é daqui de Pirescaba? Eu sou de Alagoas. Quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há dois anos. Você usa que tipo de droga? Eu não vou falar o tipo de droga que eu uso, me desculpa. Você me desculpa mesmo, de verdade. E como é que fica a sua situação agora? É, pagar pelo que eu fiz, né? O pessoal que está entrando nas drogas agora, sendo levado pelas drogas, que também é o seu caso. Como é que fica a situação? Você fala para eles aí. Olha, eu acho que é baita de uma ilusão. Porque você está alegre agora, meu. Você quer usar uma droga para esquecer seus problemas. Só que na verdade você não esquece seus problemas, você fica com mais problemas ainda e você acaba errando com as pessoas que estão do seu lado. Você trai confiança de pai, mãe, tio, de todas as pessoas. E você, na verdade, é o Estado. Desculpa, não sei se... É o Estado. Não sei se é o Estado de gente. Isso não é o Estado de uma pessoa. Então eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado para não começar a se envolver com droga. Porque começa, na verdade, com um tipo de álcool. Depois vai para maconha. E assim vai até o crack. Crack, baque, tudo. Maconha é a porta de entrada aí para as outras drogas? Maconha é a porta de entrada. E o pessoal que quer liberar a maconha, como é que fica? Eu acho que são um bando de idiota. Porque por remédio... Meu, sempre viveu sem esse remédio, por que agora tem que usar? Sempre viveu sem o remédio, não sempre viveu? Então, por que não pode viver o resto da vida? Maconha foi a porta de entrada para você por uma droga pesada? Maconha foi a porta de entrada. E não ter vigiado também, né? Muitas pessoas me avisaram. Na verdade, antes de eu cair, eu tive um aviso. Porque na igreja, na igreja avisou que se eu não vigiasse, eu ia acabar caindo. Então agora eu vou pagar, né? Porque se Deus... Se for da vontade de Deus, se eu sair vivo, sei lá, eu não sei. Pode ser que com essa reportagem que eu estou te dando, muitas pessoas não gostem, sei lá. Mas é meu jeito de pensar, meu. Eu penso desse jeito, eu penso dessa forma. Eu estou arrependido, eu não vou mentir. Eu estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria atrás. Eu também queria agradecer, na verdade, pelos policiais. Porque eu, na verdade, não ia correr. Só que apareceu um carro antes e ele veio para cima de mim. Então, por isso que eu corri. Então, os policiais foram educados. Os policiais que me atendeu, que me pegou, foram educados. Muito pelo contrário. Os pessoal falam que os policiais é forgado, que é isso e aquilo. Não, eles estão fazendo o serviço deles. Eu acho que se vocês estão errados, eles têm mais o que fazer o serviço deles, né? Então, todo mundo trabalha, então eles estão no direito deles. Vê que é o rapaz? O rapaz tem consciência, né? Segundo a vítima, o rapaz trabalha a dor, né? Infelizmente, entrou no mundo das drogas. E o conselho que ele dá, né? É a porta de entrada. Sempre. Para você desandar na vida, tem um começo. Ninguém desanda na metade ou no final. Você tem uma porta de entrada. Ele deixou bem claro. A porta de entrada para desandar, eu estou aqui porque eu estou aqui, foi por conta das drogas. Então, gente, é o conselho o tempo todo para os filhos. Filho tem que ficar debaixo da asa, não tem que deixar na rua. Rapaz trabalhador, se envolveu nas drogas, fez esse furto, foi pego pela polícia. Vocês viram o recado aí? O policial me tratou muito bem, me tratou muito bem, fiz coisa errada, tem que ser pego. Você viu o que ele falou. E o conselho dele para ficar longe das drogas, gente. Longe das drogas. Porta de entrada, segundo ele, a maconha. Ah, não, mas eu fumo maconha há 40 anos. Eu nunca usei cocaína. Ótimo. Mas isso aí não é uma regra, gente. Não é uma regra. Para desandar, tem que ter a porta. Às vezes, a pessoa usa maconha e não vai para a cocaína. A pessoa não vai para o crack. Não é? Às vezes é assim. Sim, mas a grande maioria, na grande maioria, acontece dessa maneira. A porta de entrada é a maconha, é o álcool. O rapaz que é na igreja, se vê ele falando, tem que se aproximar de Deus. Ele deixou. É um caminho que muitas vezes não tem volta. A grande maioria das vezes acaba não dando volta. No caso dele, você disse que ele acabou sendo liberado, voltou para a terra dele. Mas nesse caso, ele é um viciado. Ele precisa das drogas. Então, do que ele precisa agora? É de um tratamento. Será que ele vai ter esse tratamento? Será que vai ter esse acompanhamento, esse encaminhamento agora? É isso que vem. Ele já tem a consciência de que as drogas o levou para esse caminho errado. E agora, para ele sair? Vai sair sozinho? Ou ele precisa de um apoio, precisa de um tratamento? Quem é que vai oferecer esse tratamento para ele? Ou não? Vai voltar nas ruas mais uma vez e não vai conseguir lidar com o vício e mais uma vez vai cair nas drogas.